MC 2A, MC Thales, George Chegou sexta-feira e os foguetão já tá aquecendo E acho que o cara já quer gostar Sei lá onde isso daí vai dar Chama a patricinha do boquete E a queridinha da pet pode pá Ele vai começar No corte eu mandei aquele pet E um disfarça na gilete e na régua Então eu vou tumultuar Tô solteiro, sem briga, sem conflito Ó só, vou me compromissar com uma só Que isso eu vou fazer coleção de figurinhas Caboceta delas, vou ter preparado pro B.O. E a tal da filha da pet Nós vai botar pra aceitar, manda a mamãe ralar Vou me compromissar com uma só Que isso eu vou fazer coleção de figurinhas Caboceta delas, vou ter preparado pro B.O. Que a tal da filha da pet Nós vai botar pra aceitar, manda a mamãe ralar O corte eu mandei aquele pet E eu disfarça na gilete e na régua Eu vou tumultuar Quero voltar pra minha casa quando o sol vai ar O dia clarear Esquecer de você Como o Davi fala aqui pros perreco é tchau E pra você é tchau E limpei de você Tô casadão com o baile minha amante é a Jack Que me acompanha e me deixa doidão Tô casadão com o baile minha amante é a Jack Que me acompanha e me deixa doidão Tava esperando vocês pra pertinho começar Você veio com as amigas e os amigos já tá lá O negre é de santo play Pois tá belo que que se explodou Zé Bovinho